Cláudio Júnior Barbosa de Oliveira, Wilke Aleph da Silva e Jonathan Pereira da Silva, apontado pela polícia como líder da quadrilha, estavam sendo investigados há seis meses, depois de uma série de explosões a caixas eletrônicos. O último caso aconteceu na sexta-feira da semana passada, nesta agência no setor oeste em Goiânia. Imagens de câmeras de segurança filmaram toda a ação dos bandidos, que antes de levar o dinheiro do equipamento, fizeram vários esparos contra a fachada da Secretaria da Fazenda do Estado e deste supermercado. A munição usada é do mesmo calibre do revólver 38 e das pistolas apreendidas pela polícia no apartamento dos bandidos. 380 e esta 9mm, que estava preparada com um kit de rajada. Um colete à prova de balas e munições também foram apreendidos. Foi nesse condomínio aqui na Vila Aurora que a polícia localizou os três suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha especializada em explosões de caixas eletrônicos. Quem mora aqui não quis gravar entrevista, mas disse que eles eram bastante discretos, não gostavam de chamar a atenção, mas ninguém imaginava que os vizinhos eram na verdade procurados pela polícia. Estariam envolvidos em pelo menos cinco explosões a caixas eletrônicos em Goiânia e região metropolitana. As equipes do Batalhão de Operações Especiais da PM tiveram autorização para entrar no condomínio e prender Jonathan, Eduardo e Aleph. E logo em seguida, eles seguiram para aquele bloco, onde logo depois foi possível escutar os tiros, os disparos, com confronto com os policiais. De acordo com as informações, uma quadrilha de várias pessoas já foram presas várias vezes e a gente acaba criando um hall de informações. E alguns endereços nós começamos a investigar desde ontem. E um deles, pela madrugada, nós fomos informados que poderia estar lá, o queixão, que é o líder da quadrilha, devido à autorização das pessoas responsáveis pelo prédio, foi feito adentramento no apartamento, onde o BOP, o Batalhão de Operações Especiais, foi recebido a tiros. E houve o confronto e o BOP reagiu à injusta agressão. Quem mora aqui disse que tudo aconteceu muito rápido, que não dava para saber quantos disparos foram feitos. Era por volta das três horas da manhã, quando os policiais chegaram neste apartamento, que fica no primeiro andar de um dos prédios aqui do condomínio. A gente nota que a porta foi arrombada. Justamente aqui na sala, iniciou-se o confronto com os suspeitos. O Jonathan estava deitado aqui no sofá e a gente repara que tem várias marcas de disparo. Inclusive, esta aqui teria sido feita com um kit de rajada. Logo em seguida, os policiais vieram neste primeiro quarto, onde estava o Aleph. A gente não vai mostrar muito, não, porque tem muito sangue espalhado por aqui, mas o local foi todo revirado. Neste outro quarto estava o Claudio. Aqui também, várias marcas de disparos por todos os lados. A polícia, inclusive, arrancou parte aqui da porta na tentativa de encontrar explosivos. Aqui também, no guarda-roupa, marcas de disparos, que chegaram até a transfixar para o outro lado. Também aqui, a cama foi toda revirada. E esses suspeitos, eles acabaram sendo surpreendidos aí pelos policiais. O pai de Jonathan conversou com a nossa equipe e disse que chegou a orientar o filho para sair do mundo do crime. Não só eu, como os tios dele, a avó dele dava conselho para ele. Toda vez que eu via ele, eu falava, meu filho, você não está me achando com coisa errada não, né? Não, os tios dele dava, principalmente a avó dele dava conselho para ele parar com isso, a mãe dele. Mas, como se diz, depois que o filho cresce, ele quer criar asas e voar. Depois que ele passou a morar sozinho, você não sabe o que ele está fazendo mais. A polícia continua procurando outros suspeitos de fazer parte da quadrilha, que estava preparada para agir novamente. Tanto a polícia civil quanto a polícia militar estão empenhadas na troca de informações, na captura, na busca e na prisão desses indivíduos. A polícia também apreendeu dois veículos que estavam com os bandidos. Em um deles, foram encontrados explosivos, suficientes para destruir uma agência. O artefato foi detonado pela polícia. O artefato foi detonado pela polícia de controla.